Olha só, parece que a CBF vai mudar a camisa da seleção por conta de não querer ficar associada com os atos do dia 8 em Brasília. Olha que coisa. Vamos entender esse assunto. Você acha que é justo isso? Você acha que realmente é importante isso aí? O que não vai adiantar nada, porque a nova camisa da seleção vai acabar sendo usada também. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, após os atos dos golpistas lá em Brasília, que muitos deles estavam usando a camisa amarela, a CBF decidiu que vai conversar com a Nike sobre a camisa da seleção. Então, um ponto importante aqui. Não está decidido que vai mudar a camisa da seleção, mas estão cogitando isso. Para quem não sabe, o Brasil usava uma outra camisa, até o maracanaço. O Brasil usava essa camisa branca aqui, está vendo, com símbolo e coisa e tal. Era uma camisa branca com detalhes em azul e verde. Era a camisa oficial da seleção brasileira na época. Então, o Brasil jogava de branco. Era a principal camisa. Só que o Brasil perdeu a final da Copa de 1950. Vocês sabem, né? Para o Uruguai, dentro do Brasil, uma tristeza enorme. 200 mil pessoas estavam no Maracanã, assistiram o Brasil perder para o Uruguai. E aí ficou marcada aquela camisa e coisa e tal. Aí, na Copa seguinte, que foi em 1954, a CBF resolveu mudar a camisa. E daí que surgiu a camisa amarelinha. Parece que teve até um concurso, quem desenharia a melhor camisa. E aí ganhou o modelo, justamente, que desenhou a camisa amarelinha. E em 1954, em 1954 o Brasil ainda não ganhou, mas em 1958 ele ganhou. E daí, ganhou em 1958 e ganhou em 1962. Então, duas Copas seguidas. E daí o pessoal ficou animado com a camisa amarelinha, né? Deu sorte amarelinha, né? E mais do que isso, aí pulou aqui em 1966, quando foi em 1970, ganhou de novo. Então, para para pensar. Depois que mudou de branca para amarela, em cinco Copas do Mundo, a gente ganhou três. Foi realmente impressionante o desempenho do Brasil nessa época, né? Então, o pessoal ficou com a tradicional camiseta, camisa amarelinha. Canarinho da seleção ficou o símbolo do Brasil. E olha só, depois desse evento, a CBF está pensando em mudar essa camisa. Não explicou aqui como, também não definiu que vai mudar, que vai ser alterado e coisa e tal. Então, mas é algo que incomodou o pessoal, essa associação. Pode ser que eles mudem a cor da camisa, justamente por quê? Porque, gente, esse vídeo do pessoal invadindo, quebrando tudo, isso vai ficar na história do Brasil, vocês sabem, né? Isso aí não tem como evitar mais. Talvez eles mudem justamente para tirar essa associação com a seleção brasileira. E aí tem um problema. Vamos supor que eles pegam uma outra cor, né? Eu imagino que vão pegar uma cor da bandeira brasileira. Vão pegar, sei lá, o azul, o verde. E o que impede dessas cores passarem a ser usadas também por manifestantes, principalmente o pessoal que manifesta a favor do patriotismo, do país e coisa e tal? Então, assim, tem dois problemas aqui, né? Um problema é justamente você ter que mudar a cor da seleção. É uma coisa que vai abafar todas as cinco vitórias que o Brasil teve com a camisa amarelinha. E outra coisa é que o que impede que essa nova camisa também vai acabar tendo o mesmo problema? A gente espera que atos golpistas, como no dia 8, não aconteçam mais. Mas o que impede isso? Então, realmente é uma coisa complicada. Eu, sinceramente, não sei qual que seria a solução nesse caso. O que vocês acham? É besteira isso? Não deveria mudar? Deixa do jeito que tá? O pessoal sabe que é uma coisa, não tem nada a ver com a outra e coisa e tal? Ou é melhor mudar para tirar essa imagem ruim da camisa da seleção e partir com uma ficha nova agora para a próxima Copa do Mundo? A gente andou perdendo um monte de Copa do Mundo também, né? O Brasil ganhou, então, 58, 62 e 70. Então, três Copas do Mundo muito próximas, as três do Pelé. Aí, depois, ficamos um tempão. Ficamos 24 anos sem Copa do Mundo e aí ganhamos novamente em 94 com Romário e Bebeto e 2002 com Ronaldinho, né? Então, foram 24 anos aqui, depois mais 8 anos para cá. E de 2002 até agora, não ganhamos mais. Então, assim, já fizemos 20 anos sem ganhar a Copa e vamos fazer 24, porque agora a próxima Copa é só daqui a 4 anos, né? Não, 3 anos, a gente tá em 2023. É só em 2026. Mas, então, de qualquer forma, a gente vai fazer, no mínimo, 24 anos na próxima Copa. Será que vão conseguir sair da maré de azar aí? Será que mudar a cor da camisa da seleção pode ajudar também a sair dessa maré de azar e coisa e tal? Será? Enfim, o que vocês acham? Fala aí no comentário o que vocês acham dessa ideia da CBF de trocar a camisa da seleção. Será que realmente é para fazer isso tudo? Será que vai fazer diferença se fizer isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.